Que é falta pro time do Flamengo, lá vem o Joninha, bateu pro gol! Gol! Joninha! Gol do Flamengo! Joninha bate pro gol, a bola quica na frente do Cirilo e vai pro fundo da rede. Na marca dos 49 e 40, Flamengo diminui! Dois para a equipe do Norte, um pro Flamengo e Aberton Silva!